Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Podemos começar em nosso estudo falando da perturbação espiritual depois da morte física. O corpo morre, o espírito se liberta do corpo e vive um momento interessante desse tema quando está em estado de erraticidade. Mas para a gente ter uma ideia é mais ou menos assim. Quando a gente nasce, a gente fica sonolento, dorme muito, só acorda para comer, não tem ainda um nível de consciência adequado. E conforme a gente vai terminando o nosso processo de reencarnação, aí a gente começa a tomar pé, a retomar a nossa consciência e a nossa condução. Quando a gente desencarna é a mesma coisa. A gente fica um tempo sem consciência ou meio perturbado, até que a gente possa tomar pé da situação, recobrar a nossa consciência e retomar a nossa vida. É interessante nós entendermos também a diferença entre a morte física e a desencarnação. A morte física é quando o princípio vital deixa de agir sob o corpo físico. A desencarnação é quando os laços fluídicos são desligados do corpo físico. Então esse período de perturbação depende muito como foi a nossa existência. Que existe um período de adaptação, que existe um período de... E esse período de adaptação necessariamente é um período de perturbação, isto é fato. Mas também ele pode ser muito minimizado quanto maior for a nossa consciência. Não só a consciência, porque às vezes as pessoas têm o conhecimento. As pessoas sabem o que fazer, mas não fazem. E o fato das pessoas não fazerem o que é certo, não fazerem o que é bom, não fazerem o que é útil, não as torna aptas a transitar por esta fase de perturbação pós-morte de maneira mais tranquila ou mais curta. A origem de todos os problemas nossos aqui na Terra, a origem se dá exatamente pelas condições morais dos habitantes que nela vivem. A Terra é um planeta de provas e das expiações, as duas situações. Algo que acontece que nós vivemos é prova ou é expiação. A questão moral é muito importante na desencarnação. Por quê? Porque nós vamos estar onde sempre os nossos pensamentos estiveram. As nossas ações estiveram. Então, o que nós podemos dizer, assim, bastante com convicção prática, inclusive com orientação dos mentores, é que nossa vida de cada dia, as escolhas que fazemos, tudo aquilo que representa o nosso desejo, a nossa palavra, o nosso ato, ele constitui a nossa vida. Porque a nossa vida é feita de escolhas. E essas escolhas é que vão influir no estado em que nos encontraremos do outro lado. Se nós tivermos uma boa existência, com bons pensamentos, boas atitudes, sendo criaturas agradecidas a tudo que nós recebemos da divindade, nós teremos essa perturbação espiritual não muito longa. Mas, se nós, durante a nossa existência, fomos muito apegados às coisas materiais, a vícios, essa perturbação espiritual será um processo um pouco longo. E agrava mais essa perturbação espiritual quando, por algum motivo, a pessoa resolve acabar com a sua existência, através do suicídio. Essa perturbação espiritual terá uma duração bem maior. Lembrando que o Espiritismo, ele aborda em três situações o tema perturbação espiritual. Durante a encarnação, o Espírito, pelas suas experiências de vida, é levado a experimentar perturbação espiritual. Nós vamos tocar em alguns pontos interessantes desse aspecto, para nós observarmos como podemos melhorar a nossa qualidade de vida com o conhecimento espírita, facilitando para que o Espírito encarnado não esteja vivenciando muito a perturbação durante a sua encarnação. As perturbações que nós podemos enfrentar são as mais diversas, sejam elas de aspectos psicológicos, sejam de aspectos biológicos, mas todas elas vão ter sempre o fundo, o princípio causal na alma. Tudo aquilo que conflita, que se opõe com seus valores morais, isso vai gerar uma perturbação na pessoa. Então, dependendo dessa moralidade, se ela for razoável, qualquer comportamento dissonante vai gerar uma perturbação, uma autocobrança e, consequentemente, uma autopunição, que o indivíduo não consegue sair dessa situação, enquanto ele não se regularizar internamente. É a perturbação que surge de acordo com a personalidade dele. Agora, do passado, ele também pode trazer. E esse passado vai estar registrado no inconsciente dele. Tudo aquilo que ele fez de mal para si mesmo, para o próximo, para a sociedade, também dependendo da moralidade que ele apresenta, vai gerar uma perturbação interna que pode se apresentar em forma de paranoia, insegurança, medos infundados, sentimentos de menos-valia. O indivíduo se acha sem importância nenhuma, sem valor nenhum, sempre se desqualificando. Então, diversos são os distúrbios da vida moderna, para contextualizar isso na atualidade. As anorexias, as bulimias, os distúrbios do câncer, eles todos são reflexos de uma mente em desalinho. Se a gente tiver uma base de pensamento adequada, a gente vai estar em equilíbrio com a espiritualidade, porque se a gente estiver vibrando o pensamento de amor, a gente conecta espíritos que vibram o amor. Se a gente estiver vibrando o pensamento de ódio, de inveja, a gente vai se conectar com espíritos nessa mesma frequência. E também posso, eu mesmo, me perturbar, espiritualmente falando, evocando as minhas memórias e trazendo no passado coisas, atos, atitudes que cometi, e essas perturbações podem realmente me desequilibrar espiritualmente. Com certeza, sempre alguma influência espiritual tem sobre os nossos estados de perturbação. mentes que, por algum motivo, estão ligadas a nós e têm alguma dificuldade, ou tiveram alguma dificuldade em outra existência conosco, pode trazer para cada um de nós uma perturbação espiritual. É o que nós chamamos sobre os obsessores. Só que se nós entendemos que o obsessor, ele está cobrando, e quem cobra é porque tem um devedor. Se ele está nos cobrando, é porque nós temos uma dívida a acertar. Então, através do nosso comportamento, através da nossa transformação moral, nós poderemos mostrar para esse que hoje está nos perturbando, com essa parte espiritual, que nós estamos na tentativa de mudar. E essa nossa tentativa, esse nosso esforço de mudança, fará com que essa perturbação espiritual cesse. Por exemplo, um espírito falava sempre um perturbador com Chico Xavier. Aí Chico falou para o espírito, olha, me acompanhe então. Chico foi ajudar o próximo, Chico foi regar os olhos dele. Chico estava sempre trabalhando. O espírito falou para o Chico, cansei. Você não me interessa, e foi embora. Mas, de alguma maneira, a gente está sempre conectado com o plano espiritual. E essa conexão, dependendo da maneira como a gente está vibrando, ela sintoniza com outros espíritos que estejam na mesma vibração que a gente. Então, às vezes, você pode estar se sentindo perturbado, porque você, em um determinado momento, atraiu essa companhia, e se manteve com ela. Acaba criando um ciclo vicioso. Você chamou a companhia espiritual, e ela retroalimenta essa companhia, e você permanece naquele estado de perturbação. Quando nós estamos numa perturbação espiritual, com certeza é estar em desacordo com a lei divina. Tanto que quando adoecemos, quando estamos tristes, quando estamos desmotivados, e pensando em muita coisa negativa, é porque a gente está fora, está longe da lei divina. Portanto, a perturbação espiritual existe. E, através da mudança do nosso pensamento, é que nós vamos eliminar esse vínculo. Kardec pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Isto é, eles podem realmente nos influenciar? E a resposta é esta. A sua influência é maior do que vocês podem supor. Porque, no geral, são eles, os espíritos, que dirigem a vida dos encarnados. São duas sociedades, a nossa, visível, e uma sociedade invisível. Então, quando Kardec perguntou isso para os espíritos, eles responderam que sim, que há uma influência, tanto deles para nós, quanto de nós para eles. E isso é fato, quando às vezes uma pessoa muito querida falece, aqueles familiares que ficam, ficam muito ligados ou pensando em demasia. Isso é uma influência. Então, imagina que são duas sociedades onde há uma influência que ela é simultânea, de um lado para o outro. Às vezes, os espíritos nos influenciam até pelo nosso desejo cultural. Uma obra de arte, eu chego em casa, tenho uma televisão ligada, vou assistir alguns filmes, sou levado a escolher determinados filmes, porque isso traz em mim algumas lembranças, ou me estimula alguns sentimentos em desequilíbrio. E aí, o irmão espiritual pode aproveitar muito disso para me ter exatamente no lugar que ele me quer. É interessante isto, porque nós não damos conta de que são influências espirituais. Nós pensamos que estamos pensando, mas estamos pensando por influência de espíritos. Como é que podemos distinguir isso? Podemos distinguir pela qualidade dos pensamentos, pelo rumo dos pensamentos. Aí, se nós estudarmos a nós mesmos, o conhece-te a ti mesmo, nós saberemos como somos, como é o nosso natural, quais são os nossos ideais, nosso modo de entender. E quando vierem esses pensamentos diferentes, nós saberemos que é de mais alguém. E aceitaremos se forem bons pensamentos. E rejeitaremos se forem pensamentos maus. Muitas vezes nós entramos em alguns lugares e falamos, nossa, aqui está meio pesado. Às vezes você entra em outro ambiente e fala, nossa, aqui está leve, que ambiente gostoso. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles também ficam ao nosso redor e nos ambientes em que nós estamos. Em ambientes heterogêneos, vocês imaginam, ambientes muito cheios, supermercados, shoppings, metrôs, ônibus, trens. Esses ambientes, eles estão o quê? Saturados de quê? De muitas formas, pensamentos, sentimentos ali no ambiente. Então, cuidado, porque às vezes a pessoa se preocupa em demasia com a influência dos espíritos, que existe, que é real, mas existem outras formas. O mais importante é você cuidar de você. Para que vosso espírito possa adiantar-se, precisa de experiência adquirindo-a frequentemente à sua custa. É necessário que exercite suas forças. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesse essa responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças.